Estou aqui com o Sargento Raimundo e o Segurança Ari. Ari, tem que dar continuança pro homem, Ari. Sargento Raimundo, como é que faz, Ari? Como é que faz? Aí, vai, faz pro homem também. Aí, ó. Dois batendo continuança um por outro aí, ó. Os caras entendem. É show, papai. O melhor segurança de Itapipoca da região todinha, Ari. E o nosso Sargento, vigia dos camelotes, Sargento Raimundo aí. Tá gostando de estar perto do teu fã? Gosta do homem mesmo? Aí, ó. Sargento Raimundo é fã do Segurança Ari. Ari, o que é que você tem a dizer? As pessoas sendo seu fã aí. Muito sucesso pra eles. Faz amor, saúde. Tudo de bom. Show. Pronto, aí, ó. Raimundo, Sargento Raimundo perto do seu fã. Que é o, ó. O completo. O completo. O homem é completo aqui, ó. O homem é completo. Segurança Ari, o Sargento Raimundo. É show, papai. Tamo junto, misturado. Bom dia a todos aqui diretamente do Mercadinho. É com o nome para o Brasil. É show, papai.